Existem alguns sintomas de loucura no mundo atual. Um, eu tenho que ser feliz sempre. Dois, eu tenho que comprar tudo o que eu desejar. Isso gera um sentimento de infelicidade coletiva nas pessoas. As pessoas não entendem que a vida é naturalmente oscilante. E que eu tenho que entender que o meu aprendizado profissional vai acontecer em qualquer circunstância, e não apenas nos dias bons. Aliás, observe uma corrida de Fórmula 1. O que acontece com quem ganha? Vai para o pódio, abre um champanhe e comemora. O que acontece com quem perde? Vai para os box, rever tudo o que fez de errado para ser o próximo a comemorar a vitória. Ou fica lamentando e culpando os outros. São posturas. Grandes aprendizados de nossa vida veio com grandes dores. Especialmente porque com ela nós criamos um sistema de memória fantástico. O cérebro é tão pronto para nos deixar capaz que ele arquiva na memória o sentimento de derrota com muito mais vivacidade do que um dia bom. E não é para que a gente fique deprimido. É para que a gente não erre de novo. Quando você perde, você deixa de produzir endorfina. Se você pegar duas pessoas lutando boxe, você vai perceber o seguinte, que eles estão ambos machucados, ambos cansados. Mas quando o juiz diz quem venceu, o que acontece com quem venceu? Começa a pular. Vocês já viram? O que acontece com quem perde? Geralmente faz assim o corpo e cai. Naquele momento da vitória, para compensar o seu esforço, o cérebro explode na produção de endorfina e de substâncias que dão sensação de prazer e anestesiam a dor. Enquanto que aquele que é derrotado, o cérebro faz exatamente o contrário. Ele bloqueia a produção de endorfina e explode cortisol no seu corpo ao você sentir muita dor. Para quê? Para você nunca esquecer que naquele jeito você não consegue. que aquele caminho não é o legal. Que você precisa, da próxima vez, dar o seu melhor. Sem encontrar as soluções simplistas de quem não quer amadurecer, que geralmente é culpa e desculpa. Culpa os outros e se desculpa quando não tem ninguém para culpar. Culpa os outros e se desculpa. Culpa os outros e se desculpa. Culpa os outros e se desculpa.